Prato da Casa Olá, o meu nome é Nália Borges, estamos de volta ao Prato da Casa. Hoje vou-vos mostrar como se faz uns biscuits, uns biscoitinhos que leva com abóbora e vou mostrar os ingredientes e vamos à receita. Aqui tenho a farinha, depois vou levar sal, tenho o fermento e o bicarbonato de sódio. Misturar. Aqui também tenho umas especiarias que é de gengibre, canela, de abóbora, tudo daquelas especiarias que é mesmo do outono. Vamos colocar tudo aqui, vamos dar uma mistura. Ok. E aqui tenho açúcar castanho, que é açúcar mais cavado, e açúcar branco. Vamos misturar também. Pronto. Agora aqui eu tenho a manteiga. A manteiga tem que ser bem gelada. Pode estar aos cubinhos, pode estar... Se quiser tirar a soma, pesar e ralar no ralador também, que ela esteja bem frisadinha. Pode usar também isto que é bom para cortar, que se chama um pastry cutter, que é de cortar a manteiga na farinha. E se não tem isso, está tão bem, não precisa ser. Se não tem, não faz mal. Pode fazer mesmo para as mãos, que também dá certo. O importante é pegar e fazer assim juntamente, porque tem que trabalhar depressa com isso, porque não quer que a manteiga fique muito quente. Quando a manteiga começar a ficar quente, assim também vai derreter muito depressa. Só tens que fazer um porradinho, até ficar uma farofinha. Porque elas têm que estar bem misturadinhas na farinha. Ok. Agora aqui. Tenho a creme de leite e o purê da abóbora. Vou pôr aqui. E agora aqui, tenho um ovo. Fazer assim. Bate um pouquinho. E vai misturar aqui. Bate um pouquinho. Agora vai dar-se aqui uma misturada. Porque as basquets não querem ser mexidas muito. Porque se a gente mexe muito, ou depois elas fiquem um bocadinho mais tough para comer. Porque a gente tem que pôr a mão na massa. Mesmo a mão na massa. Puxa-se aqui para baixo, que assim suja menos. E agora aqui, faz-se para ela sujentar tudo. Se ela ficar muito mais molinha, o que podes fazer é, pegas nisto e pôs um bocadinho no frigorífico. E quem tem farinha, se precisar, pode pôr. Vou sujentar aqui. Essa spatulazinha ajuda muito. O importante do biscuit a ficar, eu gosto sempre de fazer assim. Quanto mais voltas tu deres, mais vais ver aquelas pacatezinhas, fica mais fluffy, a gente diz. Cortas como se fosse a cortar uma pizza. E também podes fazer um em retângulo e cortar os quadradinhos. Não tem importância. Pronto. Agora é só pegar. Agora levamos ao forno. Nos 350, a mim 375, por uns 20, 25 minutos. Ok, vamos agora fazer o glacê para os tea biscuits. Eu vou fazer duas qualidades. Eu tenho aqui só açúcar confeiteiro. Eu vou pôr um pouquinho de baunilha. Uma, meia colherinha mais ou menos. E aqui tem creme de leite. Vou começar com mais duas colherinhas. O creme, quando a gente faz o glacê, é uma coisa que tens de, tens de ir pôndo aos pouquinhos. Depois, tens de pôr muito, depois tens de pôr mais açúcar. E a abóbora, mais um pouquinho. Deixa eu meia colher. O glacê é uma coisa que tens de ir pôndo. Se for pôr demais, fica muito... Vou só levar um pouquinho. Um pouquinho. Pronto. Agora está na consistência direita. A consistência assim é que está bom. Tenho aqui uma colherinha da abóbora. Já tenho aqui também as especiarias. Já estão aqui todas dentro. Para dar com o crestinho. E nem vou me diga. Vou só pôr. Ou depois, na descrição do vídeo, vai as quantidades. E como eu disse, sempre vende a consistência. Que essa vai ficar da corzinha escura. Que depois eu já vos mostro o que vou fazer. E se ficar mais ralinha, pode pôr mais um pouquinho de açúcar. Ok, amigos. Só já chegou... Já tirei eu as coisas do forno. Como eu estava a falar, assim é que a gente quer que a manteiga faz abrir. Fica muito bom. E aqui eu tenho, então, o glassé de baunilha. Podes molhá-la assim. Ou... Assim vais controlando. Só um bocadinho. Podes deixar esfriar um pouquinho se queres. Eu gosto assim, que assim vá... Derramando-lhe os lados. A casa cheira... A casa das especiarias que a gente pôde o atún. Tem que se queres, podes fazer sem ter açúcar. E para acompanhar também o almoço. Ou se tens pessoas, fazes para o pequeno almoço. Pronto. Pronto. Ok. E agora vai e faz. Não tem preceito. Como vai ficar. Use a sua descrição. Carpo mais, carpo menos. Ok. Vamos agora... Apertar aqui os nossos scones. Eles ainda estão quentinhos. Vejo só que vou assim. Aqui estão as nossas basquets. Com a abóbora. Muito bom para o atuno. Façam que vão gostar. Amém. am. Obrigado.